Aí Ronaldo, sai e deixa essa paradinha que é pro Lindão um presentinho pra ele, velho? Que essa vai retumbar tudo É agora, Lindão! Lindão! Lança pra as donas escutarem o que elas querem ouvir Lindão! Lança pra as donas escutarem o que elas querem ouvir Agora aguenta, foguenta, então vai e senta, 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 senta Agora aguenta, foguenta, então vai e senta, 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 senta Me sente, eu quero te sentir mulher Me sente, eu quero te sentir coração Me sente, eu quero te sentir mulher Me sente, me sente, me sente e vem de novo Agora aguenta, foguenta, então vai e senta, senta Eita porra, senta, senta Agora aguenta, foguenta, então vai e senta, senta Eita porra, senta, senta Ai, toma muito foda, mano, tem que lembrar ela Foi assim que só para de caô E é assim que vai sair outra É agora, Lindão! 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 Lança pra as donas escutarem o que elas querem ouvir Lindão! Lança pra as donas escutarem o que elas querem ouvir Agora aguenta, foguenta, então vai e senta, 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 senta Agora aguenta, foguenta, então vai e senta, 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 senta Me sente, eu quero te sentir mulher Me sente, eu quero te sentir coração Me sente, eu quero te sentir mulher Me sente, me sente, me sente E vem de novo, agora aguenta, foguenta Então vai no centro, centro Senta, senta, agora aguenta, foguenta Então vai no centro, centro Senta, senta, tchê, 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 tchá, tchá Aí toma muito foda, mano, tem que lembrar ela Foi assim que só para de caô, foi assim que vai sair outra É agora, Lidl